Bem-vindos ao Vulcões Info. Em 14 de outubro de 2023, o vulcão Inetlika, localizado na Indonésia, passou por uma alteração significativa em seu nível de alerta. Nesse dia, às 10 horas horário local, o nível de alerta do vulcão foi levado a verde para amarelo. Essa mudança ocorreu devido a uma série de repentina de terremotos e uma notável transformação nas características geotérmicas e hidrotermais do vulcão. Especificamente, houve uma redução dramática nas emissões de dióxido de carbono e monóxido de carbono, que praticamente ia atingir o zero. Paralelamente, a quantidade de hidrogênio sulfídrico e dióxido de enxofre liberados diminuiu significamente em porcentagem de dois dígitos. Além disso, todas as quatro fontes termais próximas ao vulcão misteriosamente tiveram uma diminuição em suas temperaturas. Aparentemente, essas reduções nas emissões de gases nas temperaturas das fontes termais poderiam ser interpretadas erroneamente, como indicativos de uma atividade vulcânica reduzida. No entanto, a realidade é oposta. Isso pode parecer paradoxal, mas as mudanças podem ser causadas por uma intrusão mais rápida de magma. Durante uma intrusão magmática acelerada, a água subterrânea pode ser aquecida a ponto de se transformar em vapor, uma vez de permanecer na forma líquida e subir a superfície. Isso pode ocorrer em conjunto com o aumento das emissões de gases em profundidade na liberação de partículas de rocha, resultando em uma formação de uma espécie de tampa altamente modificada. Eventualmente, essa tampa pode se expandir ao ponto de bloquear quase completamente os gases e a água, aumentando a pressão até que ela se rompa, desencadeando explosões poderosas, caracterizando o que é conhecido como uma erupção freática ou freatomagmática. É importante ressaltar que, embora esse cenário represente o pior caso possível, não é uma certeza. No entanto, há indícios que uma tampa suspeita pode estar se formando acima da câmara de magma subjacente do ELNICA. Devido ao aumento da pressão dos gases sob essa tampa e a intrusão acelerada de magma, a taxa de ar e terremotos tectônicos vulcânicos aumentou em impressionantes 1.200%. Com medida de precaução, uma zona de exclusão de 1 km de raio foi estabelecida ao redor do centro da cratera mais ativa de ELNICA, conhecida como Oulu-Wahfomuda. Essa zona de exclusão não apenas visa impedir que as pessoas fiquem muito próximas de uma erupção vulcânica inesperada, mas também mantê-las afastadas das emissões gasosas potencialmente letais. É totalmente possível que a tampa suspeita acima da câmara de magma possa falhar de maneira não catastrófica, liberando uma quantidade anormal de gases vulcânicos, como dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de enxofre e hidrogênio sulfídrico. Para contextualizar, o vulcão ELNICA está situado na parte central ou sul da ilha de Flores, na Indonésia. Embora Flores tenha uma área aproximadamente do tamanho do estado norte-americano do Havaí, abriga 10 dos 118 vulcões ativos na Indonésia. Apesar desse número relativamente elevado, Flores tende a ser menos ativa vulcânicamente do que outras ilhas indonésias, com a última erupção vulcânica ocorrendo há mais de uma década no vulcão Egon, em 2008. Quando se observa especificamente o vulcão ELNICA, ele pode ser descrito como uma combinação de um extrato vulcão e uma única fissura longa. Essa fissura se estende por 8,7 quilômetros ao sul do gume do vulcão, mantendo mais de uma dúzia de cones vulcânicos e crateras de explosão. Apesar da sua estrutura complexa, apenas duas erupções históricas foram registradas em ELNICA. A primeira erupção ocorreu em 1905 e foi puramente freática, enquanto a segunda, em 2001, envolveu várias centenas de explosões ao longo de uma fissura de 200 metros de comprimento, uma emissão ocasional de fragmentos de lava, caracterizando-a como uma erupção freatomagmática. Pois é, meus amigos, esse efeito tampa é como uma panela de pressão com uma válvula entupida. A qualquer momento pode explodir, né? E assim encerramos mais esse informativo de vulcões. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Obrigado a todos por assistir, Deus abençoe e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho